Um leva-se junto a outra janela do que você dá Nada fácil de entender Tome a mão fora Tome a mão fora É só o vento lá fora Quero coro Vou fugir de casa Posso dormir aqui com você Estou dormindo Tive um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter Com rendição Quero coro Quero coro de nós Mano Tome a mão fora